Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui falo o Shinoka e este match que vocês vão ver a seguir era um match apenas e só para testar se estava tudo bem a funcionar, porque eu iria supostamente fazer o live stream a seguir só que eu como estava descontraído e estava a falar com um amigo, enfim, eu nem sequer estava preparado para comentar mas a coisa correu tão bem, e vocês vão ver a seguir no decorrer do vídeo, que eu decidi pegar e fazer um vídeo só que, em vez de ter o som original, vai ter o som de umas musiquinhas assim bem loucas grande abraço para todos vocês e espero que curtam E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.